Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Dezenas de mulheres protestaram contra o veto do presidente brasileiro, a distribuição gratuita de pensos isénicos e tampões para cidadãs em condições de vulnerabilidade social. As manifestantes reuniram-se ao final da tarde na Praça da Sinelândia, onde criticaram a falta de sensibilidade do mandatário. Exibindo cartazes, exigiram que o veto seja derrubado e pediram a saída de Bolsonaro do PDR. Durante o protesto, as manifestantes também doaram diversos tipos de produtos menstruais para as mulheres mais necessitadas. Na semana passada, Bolsonaro vetou parte de um projeto de lei aprovado pelo Parlamento. O documento previa a entrega gratuita de produtos como pensos isénicos e tampões para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Sobretudo as que vivem nas ruas, as presidiárias ou adolescentes de famílias com baixos rendimentos e que estudam em escolas públicas. O projeto faz parte de um amplo pacote de leis para promover a saúde menstrual no país. No Brasil, uma em cada quatro meninas interrompeu as aulas por não poder comprar um penso isénico, segundo um estudo da Organização das Nações Unidas. Bolsonaro, por sua vez, justificou que foi obrigado a vetar partes da medida porque não foi especificada a origem dos recursos financeiros para o projeto. Esta justificação foi duramente criticada pelos legisladores e até por alguns aliados do mandatário. O governo informou mais tarde que iria reavaliar a viabilidade da distribuição de pensos higiênicos, tampões e outros produtos sanitários. O secretário-geral junto do PSD Portugal insistiu na continuação das negociações do orçamento do Estado para 2022 na especialidade. Considerou que ainda há disponibilidade para discutir alterações propostas pelos parceiros, mas com equilíbrio e bom senso. O Partido Socialista e o Governo têm, desde há muito e já com provas dadas, feito um esforço que julgo que é do conhecimento de todas e de todos os portugueses para ir ao encontro de propostas de melhoria e de aperfeiçoamento do orçamento do Estado, que agora terá um momento apropriado em sede de discussão na especialidade. Primeiro tem que ser aprovado na generalidade e depois entrámos numa nova fase na especialidade. E a abertura não apenas tem vindo a ser total, como estamos e continuamos disponíveis para apreciar as propostas, recebê-las, discuti-las, dialogar sobre elas e procurar encontrar os pontos de equilíbrio e de bom senso para que mereça o apoio dos partidos políticos que têm suportado politicamente no Parlamento as opções do Governo. O secretário-geral do PCP de Portugal considerou que não houve até agora progressos no sentido de viabilizar a proposta de orçamento do Estado para 2022. Zerónimo disse ser insuficiente para resolver os problemas do país. Senhoras e senhores jornalistas, transmitimos ao Sr. Presidente da República o nosso posicionamento de fundo nesta audiência. Para nós, portanto para o PCP, a questão central é encontrar soluções para os problemas do país. O que está em causa neste momento é saber se há ou não respostas aos problemas do país. não é de substituir esta questão essencial pela discussão sobre se há ou não há um qualquer orçamento, independentemente do seu conteúdo. Ou substituir a abordagem necessária sobre a resposta aos problemas pela precipitação de uma discussão sobre se vai ou não haver eleições. E foi neste quadro que reafirmamos ao Sr. Presidente aquilo que consideramos como questões centrais. A valorização dos salários, das reformas e das pensões, a questão das creches e da rede de creches, as questões fundamentais como o reforço dos serviços públicos, em particular no Serviço Nacional de Saúde, com a necessidade objetiva de reforço de profissionais designadamente médicos e outras profissões. As questões da habitação, como questões centrais, e poderia continuar aqui a desfilar aquilo que são os nossos posicionamentos e as nossas propostas, e verifica-se, como o Sr. Presidente da República verificou, que não há aqui nenhuma proposta que vise, digamos, a desestabilização social ou, portanto, problemas laterais. As nossas propostas são fundamentais e a sua ausência ou a sua recusa é que podem levar a esse descontentamento social e aos problemas que as pessoas veem que não são resolvidas. E foi neste quadro, portanto, que não me cabe a mim dizer o que o Sr. Presidente da República disse, naturalmente, e não direi, mas creio que ficou esclarecido, portanto, em relação tanto ao nosso posicionamento quanto a estes desenvolvimentos, da necessidade de continuar a saber se, sim ou não, existe essa disponibilidade por parte do Partido Socialista para continuar a considerar ou não estas propostas de fundo que correspondem a sentimentos muito grandes por parte de milhões de portugueses e portugueses que se reveem, seja em relação à questão dos salários, seja em relação às pensões e às reformas, seja em relação à habitação, seja em relação aos serviços públicos, enfim, portanto, nós consideramos que estas são propostas de estabilidade e de progresso e não de instabilidade ou retrocesso. A coordenadora do Bloco de Esquerda de Portugal afirmou que o governo ainda não deu nenhum passo negocial sobre o orçamento do Estado para 2022. E quanto ao minoritário que tem que negociar, Caterina Martins assegurou que os bloquistas mantêm toda a disponibilidade. Não tem nenhum sentido estar a colocar cenários que o que fazem é não nos centrar no fundamental. E o fundamental é conseguir um orçamento do Estado capaz de responder ao país. E eu registro que o governo ainda não deu nenhum passo negocial. Ainda tem tempo para dar esses passos e nós aqui estamos com toda a disponibilidade, com toda a vontade para que o país tenha um orçamento do Estado. Agora, como compreendo, um governo minoritário tem de negociar. E é isso que nós esperamos que o governo faça. O CDS-PP de Portugal disse não querer um orçamento mais cozinhado à esquerda e ainda pior do que a proposta do Executivo. Considerou que António Costa não se pode queixar porque sempre sustentou a governação no BE e PCP. Esta não é a questão que deve ser colocada se a direita está ou não em condições de enfrentar eleições antecipadas. A questão é prévia. É saber se este governo é capaz de apresentar um orçamento do Estado que sirva ao país. E isso sim preocupa-me. Eu não quero um país com um mau orçamento do Estado, nem quero um país que tenha um orçamento do Estado A responsabilidade de Portugal disse que o partido está mais próximo de um voto contra a proposta do orçamento na generalidade e que a responsabilidade por uma crise política é do governo. A responsabilidade de uma eventual crise política está totalmente do lado do governo. O PAN tem feito a sua parte, tem trabalhado para apresentar soluções para este orçamento e para o país e, portanto, aguardamos qual será a abertura do governo para se aproximar da posição do PAN. Sendo que, evidentemente, tendo em conta o orçamento tal como está, se não houver abertura, estamos mais próximos de um voto contra do que de uma abstenção porque não podemos viabilizar um orçamento que não dá as respostas que achamos que são fundamentais para a retoma socioeconómica do país e para um dos desafios dos nossos tempos, que é a crise climática. O PNV de Portugal avisou que a proposta do governo de orçamento do Estado para 2022 não tem pernas para andar, mas defendia que ainda há tempo, até a generalidade, para encontrar soluções. Aquilo que os verdes consideram e aquilo que transmitiram também ao Sr. Presidente da República foi que o orçamento, conforme está apresentado, na perspectiva dos verdes não tem pernas para andar. Ainda assim, nós consideramos que há condições, que há tempo, que há espaço para, até ao dia da votação na generalidade, há condições para procurar soluções que possam viabilizar o orçamento. O presidente do Chega de Portugal considerou que seria incompreensível que BE e PCP viabilizassem o orçamento do Estado para 2022. Sustentou que é o pior deste 2015, mas insistiu que a ameaça de crise política é uma encenação. O orçamento, de facto, é tão mau que até para o PCP e para o Bloco de Esquerda isto fica difícil de sustentar. Mas então têm que exigir do seu parceiro de governação que faça as alterações necessárias. Reparem, nós ainda estamos na generalidade. O que é que será quando chegar à especialidade? Afiguram, se nós dissemos isso ao Presidente, uma série de coligações negativas no Parlamento para obrigar o Governo a ter uma série de outras políticas económicas que não quer ter. E, portanto, nós das duas, uma. Ou ficamos com o Governo a navegar à vista, aliás foi expressão utilizada pelo Presidente, ou ficamos com o Governo a navegar à vista, ou ficamos com o Governo a cumprir o programa da oposição. Nos dois casos é mau. E, portanto, eu seria a última pessoa que devia estar a falar disto, porque nós não tivemos nenhuma responsabilidade na governação que antecedeu. Agora, acho que é importante que a esquerda assuma a responsabilidade daquilo que fez nos últimos sete anos e que leva o legislador até ao fim, mesmo que isto tenha custos eleitorais para a esquerda quando os portugueses forem chamados a ir a votos. Portanto, eu acho que é essa responsabilidade que tem que ser assumida e nós transmitimos isso ao Sr. Presidente da República. A Iniciativa Liberal de Portugal defendeu que as negociações em curso só poderão piorar o orçamento do Estado. Não é novidade para ninguém que a Iniciativa Liberal irá votar contra este orçamento. Anunciou, mesmo antes da apresentação final do documento, porque já tinha as linhas gerais desse orçamento e sabia aquilo com que não se pode contar com o Partido Socialista. Sabe ainda que as negociações que ainda decorrem à esquerda só poderão ainda piorar este orçamento. Um orçamento que revela bem que o PS não tem qualquer ideia de como pôr o país a crescer. E também ficamos a saber que não tem qualquer ideia de como controlar a despesa pública que cresce a níveis nunca vistos. E, portanto, nesse sentido, é parte da conversa que o Sr. Presidente da República foi clara, foi sucinta e passámos também em revista, aquilo que poderiam ser cenários de aprovação orçamental. E esse propósito guardarei para o Sr. Presidente da República a devalução do conteúdo da conversa que entender, do nosso ponto de vista, queremos apenas sublinhar o seguinte. Há uma sintonia muito grande entre a iniciativa liberal e a posição do Sr. Presidente da República quanto à preocupação sobre a natureza deste orçamento, que não privilegia o crescimento económico, não privilegia uma visão estrutural e de longo prazo do país. Está presa discussões e negociações conjunturais que tiram qualquer hipótese do orçamento ser uma peça verdadeiramente útil para o crescimento económico do país, sem o qual não haverá resolução dos outros problemas que também nos afligem. E, em segundo lugar, além de partilharmos a preocupação, partilhamos esta visão de que é absolutamente crucial para o futuro de Portugal que esta oportunidade que a recuperação pós-pandemia representa não seja desperdiçada, seja por más escolhas públicas, seja por um contexto político em que os partidos privilegiem a conjuntura em detrimento da estratégia. O Presidente do PSD de Portugal, Rui Rio, anunciou que vai propor à Direção Nacional o voto contra do Partido no Orçamento do Estado para 2022. Visto o Orçamento, nós não anunciamos aquilo que vamos fazer sem ler o Orçamento, sem ler o documento. Já vimos o suficiente do Orçamento para dizer que estou em condições de propor à Direção Nacional do PSD que o voto no Orçamento do Estado seja um voto contra. É um voto contra, por diversas razões que explicaremos melhor, mas que, de uma forma geral, podemos dizer que é um Orçamento que segue uma continuidade e o que é que é essa continuidade? Essa continuidade é um Orçamento que não tem uma estratégia de longo prazo. E não tem uma estratégia de longo prazo como nenhum outro Orçamento para trás tiveram estratégias de longo prazo na exata medida em que o Partido Socialista ora negocia com o Bloco de Esquerda e com o PC, ora só com o PC, ora só com o Bloco de Esquerda. Pior, muito pior, muito pior é aquilo que se ouve como reivindicação do Partido Comunista. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, mas neste caso o Partido Comunista, pede mexidas na legislação laboral. Pois bem, se nós precisamos de apoiar as empresas, de apoiar o emprego, de apoiar o investimento, se ao lado do Orçamento de Estado, que já não tem nada a ver diretamente com a política orçamental e com a política financeira, o Partido Comunista tem uma influência tal que já vai aí também influenciar de forma decisiva o Governo do País, nós aí já não temos um Governo Socialista de influência comunista no Orçamento, passamos a ter um Governo Socialista de forte influência comunista em outras áreas, como seja, por exemplo, a área da economia para lá da política orçamental. Aí já quase que não é uma geringonça, aí já quase que é o Partido Comunista, só falta ter os ministros lá dentro também e então a recuperação económica é muito pior com um Partido Socialista e um Governo completamente encostado à esquerda, já não só na política orçamental, mas já fora da política orçamental também. Eu, sinceramente, não tenho nesse aspecto uma convicção profunda. Se me perguntarem em termos de percentagem de probabilidade, eu diria que é 50-50, 50-50, ou seja, não fico admirado se houver uma crise e o Partido Socialista resistir a estas fortíssimas exigências do Partido Comunista, mas também não fico admirado se o Partido Socialista, para se segurar no poder e segurar este Governo, resolver também ceder ao Partido Comunista. Sinceramente, acho, mas conta pouco o que eu estou a dizer, mas pergunto à minha convicção, olha, é 50% para cada lado. Em Portugal, o administrador da Sona MC, Miguel Águas, afirmou que é inevitável que há os aumentos de custos ao longo da cadeia. A subida deve ser a subida do preço do combustível, mas trabalha para que o impacto não cese sentido pelos clientes. Obviamente isto impacta os custos de transporte de mercadorias para as nossas lojas e os nossos concorrentes. Nós temos bastante confiança e sabemos que somos especialmente eficientes. Aliás, este entreposto traz maior eficiência à operação e, portanto, até estamos mais salvaguardados, mais protegidos do impacto dessa crise. Mas é inevitável que haja aumento de custos ao longo da cadeia e, portanto, a prazo, essa crise pode levar até a que o setor como um todo acabe por ter ou impactos na sua estrutura, na sua conta de exploração ou impactos no custo dos próprios produtos para os consumidores. A Sonaire considera que o Governo deveria intervir nesta matéria? A Sonaire não quer imiscuir-se do que o Governo deve ou não deve fazer. Preocupa-nos e, por nosso lado, trabalhamos para que o impacto não seja sentido pelos clientes e, por isso, este investimento serve também para dar resposta a essa eficiência que temos que trazer do nosso lado. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto